O que os jabutis gigantes fazem? Vamos rever! O jabutis gigante tem nadadeiras ou pés? Pés! Isso! O jabutis gigante vive em cidades ou em ilhas? Ilhas, isso! As ilhas Galápagos O jabutis gigante come folhas ou larvas? Folhas, isso! Quase completamos o quebra-cabeça Se um jabutis gigante cair de costas Ele dança balé ou se balança? Se balança! Isso!